Fala pessoal, voltamos com mais um Cenas Impactantes, o quadro semanal do Intoxi Anime. Esse foi até mais fácil de fazer com o normal, por falar a verdade, porque teve muita cena impactante na semana passada. Eu geralmente tô tendo que colocar até no Menções Honrosas um anime antigo, eu devo fazer isso de novo, de vez em quando até pra variar um pouco o quadro, mas na semana passada eu tive que fazer isso porque não teve mais de 5 cenas impactantes. Essa semana não, teve mais 8 cenas, eu tive que filtrar até apenas 6. Esse quadro não tá ajudando em nada com a minha fama de sádico, porque agora eu assisto anime torcendo pra acontecer alguma desgraça, porque se não tiver desgraça eu não tenho que colocar nesse quadro. Então eu fico lá assistindo, não vai acontecer nada, vai terminar parado, aí acontece uma desgraça, eu sei, comemora lá, coisa de maluco, mas eu tô assistindo anime assim agora, porque eu preciso de cenas impactantes pra completar esse quadro. Bom, quer dizer, cenas impactantes dos animes da semana, senão eu vou desvirtuar muito o quadro se eu colocar só cenas de animes antigos. Bom, dito isso, vamos dar uma olhada no que teve de impactante essa semana. Número 5, Izeta, the last witch, ou Shumatsu no Izeta. Tavam trabalhando um certo personagem coadjuvante, era um soldado até, ele mostrava o ponto de vista dos soldados que trabalham, é, dos soldados do país da princesa que estão defendendo ele. Era legal até a parte dele, mostrou a família dele um pouco e tudo mais, daí era um certo desenvolvimento pra ele. E no episódio 5, ele ouviu um negócio que não devia, ele ouviu um segredo da bruxa lá, que ele não podia saber, e ele acabou sendo interrogado, no episódio 6, ele foi interrogado lá, torturado até, por um espião, que tá tentando conseguir coletar informações sobre a bruxa no exército. Bom, o cara ficou tentando coletar informações dele, não conseguia, até que ameaçou a família dele. Aí ele ia revelar a informação que o cara queria, até que chegam os agentes da princesa e conseguem deter ele. O garoto tá ferido lá no chão e o agente pergunta pra ele, se ele faria qualquer coisa pra proteger o país dele. Ele fala que sim, e o agente mata ele. É uma cena bem fria, ficou bem, deu um certo impacto no final. Fez sentido, era a única forma de garantir que ele não ia revelar as informações que ele tinha, além de proteger a família dele também, já que ele não podia ser mais ameaçado com ela. Mas ainda assim, não deixa de ser um negócio triste. Número 4, Keijo, o anime que aparece aqui quase toda semana. Não tem como, as cenas dele são muito doidas, tem que ser comentadas, não dá pra ignorar. Essa semana, no caso, foi a batalha da protagonista com uma outra garota lá, que tinha um poder estranho de uma bunda que persegue os outros. Até fizeram uma representação visual disso, tinha como se fosse a cabeça de um lobo, ou alguma coisa assim, na bunda dela, e ela perseguia os outros adversários. A representação, em termos de shonen ali, era mais aquele negócio da mulher que nasce com talento, da garota, no caso, que nasce com talento e tudo mais, ela não precisa se esforçar. A bunda dela, no caso, os instintos dela faziam tudo sozinha. Mas a protagonista ainda assim conseguiu vencê-la, com um golpe que ela ficou aperfeiçoando lá por um tempão, e no final ela usou um ou duas vezes, e conseguiu derrotá-la com esse golpe. Se vocês repararem, a cena lembrou muito aquele choque de poderes do Dragon Ball, foi muito parecido, até com cores diferentes dos poderes, e aquele efeito retardado também, aquilo ali foi meio, totalmente sem noção, mas não dá pra esperar muito em termos de física de um anime desse. A garota, ela se acerta, mas só depois de um tempo a outra é jogada, porque o poder da garota que tava com o poder azul ali é maior, no caso, o poder da protagonista. É uma cena completamente insana, mas, quer você goste dele ou não, não dá pra reclamar que queijo é um anime parado, tem ação quase todo o episódio. Número 3, Twin Star Exorcists, ou Sousei no Omni-Oji. Os fundamentalistas que falaram desse, eu fui dar uma olhada, eu não tô acompanhando mais o anime, tem filler demais, eu não gosto muito de filler. Inclusive, essa última saga foi filler, mas aparentemente teve um final bem dirigido. Pelo menos, o que eu peguei pra ver lá tava bem legal. Eles estavam cuidando de uma garota que aparentemente servia como, simbolicamente, era a filha deles. E no final, a garota acaba desaparecendo. Eles choram e tudo mais, a cena é muito bonita, tá bem dirigida também, tem uma boa trilha sonora por trás. Mas a cena que deve ter pego ainda mais risco do episódio foi a cena do final. A garota deixou uma lembrança pra eles antes de desaparecer, e eles lendo o que ela deixou pra eles, deu um toque a margem emocional do episódio. Mesmo que uma saga feira acabou sendo um final de saga bem dirigido. Número 2, agora começam as cenas impactantes pra valer. A última cena era emocional, a cena anterior era uma cena de ação, e a primeira era uma cena que tá, tinha lá o seu certo impacto, mas foi uma cena fria e tudo mais, não deu tanta emoção assim. E essa cena é bem mais impactante que aquela. No final de Drifters, quer dizer, explicando o contexto, os protagonistas estavam lutando lá contra um exército, eles conseguiram destruir o exército, tava indo tudo bem pra eles, até que eles decidem resgatar as mulheres dos elfos, num forte lá do senhor feudal daquele lugar. Eles chegam lá, e encontram os guardas violentando as mulheres deles. É uma cena que impacta bastante, até o protagonista fica furioso, e eles encerram até nessa parte, o protagonista tá avançando pra cima deles, o que até contrasta com a cena anterior, onde eles encontram um guarda, o guarda abaixa a arma dele, e o protagonista manda não matar ele, porque se é uma desonra e tal, matar alguém desarmado. Só que ele chega lá e depois vê aquela cena, ele não quer mais nem saber, ele quer matar todo mundo que tá lá dentro. E encerra o episódio aí. Estupro, em geral, é um negócio que sempre causa um certo impacto nas pessoas, não tem muito jeito contra isso. É até irônico, eu comentei, quem viu a análise do episódio, fiz o quê? Eu acho que no sábado saiu a análise. Eu comentei lá um negócio engraçado, porque se você vê alguém quebrando a perna, ou sendo chicoteado, sei lá, que é um negócio pior, de certa forma, um negócio bem pior que estupro. Por exemplo, perder uma perna é um negócio bem pior, mas você não tem, não causou tanto impacto nas pessoas como estupro. É um negócio, é uma violência também, mas é uma violência que, aparentemente, mesmo em termos de físico, não ferindo tanto quanto algumas outras coisas, causa um impacto maior nas pessoas. Ah, e foi por causa dessa cena que eu coloquei aquele 16 mais no título do vídeo. Eu achei que podia ser um pouco pesado pra alguns. E o número 1, Mahou Shoujo Ikusei Keikaku. Finalmente começou a acontecer o que eu queria que acontecesse nesse anime, mas eu acabei não gostando tanto assim quando aconteceu. Foi um negócio até irônico. Mas, de qualquer forma, tem spoiler, tem muito spoiler nessa parte. Quem quer ainda ter surpresas com o anime e tudo mais, vai assistir depois? Ah, eu não recomendo ver esse, pula, vai lá pro... A Menções Honrosas não tem nada de mais, que eu vou comentar lá. Então, quem não quiser saber nenhum spoiler grave de Kusei Keikaku, eu comentei alguns outros lá, que eram uma morte menor aqui e ali, que já era muito esperado que ia acontecer, mas nesse episódio teve mais coisa que o normal. Então, quem não quer spoiler e tudo mais, eu não recomendo continuar assistindo. E dito isso, vamos lá. Bom, o episódio começa com um colega de infância da heroína. Sim, é um homem. É até um conceito bem inovador desse anime, que transforma homens em garotas mágicas. Ele tava lutando contra uma outra garota mágica lá, que quer lutar contra oponentes fortes, só que ela quer lutar até a morte, o que é um problema, porque ele, embora lute bem, não tá preparado pra matar uma pessoa. Ele nunca fez isso antes. No final, ele até tenta, ele pensa que dá um golpe crítico na garota, mas, aparentemente, aquilo era uma magia de ilusão dela. Ela se vinda e acaba com ele. E ela ainda pega e joga ele na forma humana na frente de um carro, pra não saberem que foi ela que matou ele, o que deixa a coisa ainda mais brutal. Pelo que fala, não dava nem pra reconhecer o corpo do garoto. Foi um negócio que muita gente não esperava, até porque esse era um dos personagens que a pessoa tava mais gostando na obra, porque é aquele personagem mais heróico e tal, e sabe lutar, e aí matam ele, o que, a metade da série, episódio 6, e já matam ele. Então foi meio triste pra alguns. Eu, inclusive, eu tava gostando do personagem, e faz um negócio desse, mas não tem muito o que fazer. Pelo menos foi inesperado. Apesar de que a direção podia ter feito um negócio melhor ali, podia ter sido mais emocionante a cena. A direção meio que vacilou, não vou trair muitos detalhes aqui, a análise demoraria muito, mas a cena podia ter sido melhor. Bom, mas essa não foi a principal cena do episódio. A cena mais impactante mesmo, que ninguém esperava, foi a cena do final, com uma garota mágica arrancando a cabeça da outra. Que no caso a gente nem sabe os poderes, porque era uma garota mágica que tinha recém-aparecido. Ela pega e vai falar com a protagonista, e quando ela começa a falar, ela perde a cabeça. Chega a outra lá e mata ela, sob as ordens de uma outra garota mágica lá, que ela tá trabalhando junto. E até aí, você já tá se surpreendido bastante, mas ela pega e é morta logo depois disso. Ela vai matar a protagonista, mas antes disso, ela é morta por essa garota que ela matou. Então fica mais confuso ainda, porque um corpo sem cabeça mata ela. Pelo que deu a entender ali, a garota tem poderes de zumbi, alguma coisa assim. Já que os olhos dela são meio apagados e tal, ela é bem branca. Então eu creio que os poderes dela sejam imortalidade, alguma coisa parecida com isso. Não creio que seja imortalidade total, porque senão seria muito roubado. Bom, e por último, a menção honrosa, que vai ficar pra Iurion on Ice. Teve uma cena bem legal do protagonista, não só pela... Tem patinação todo episódio, praticamente. Tem uma cena de patinação. Mas a desse foi um pouco mais legal que as anteriores, e além do que, serviu como um desenvolvimento do protagonista. Ele finalmente tomou confiança e fez o que ele queria fazer. Ao invés de ficar dependente do cara que tá instruindo ele, ele desobedeceu ele até e fez uma performance bem mais difícil do que deveria, porque ele queria fazer isso. Deu até errado algumas vezes. Em uma delas, ele inclusive mete a cara na parede, é a cena mais impactante do episódio, por assim dizer. Mas ele não para por aí e continua fazendo a performance. Ele até termina com o nariz sangrando da pancada que ele levou. Foi uma performance bem legal, apesar da animação ainda estar variando bastante. É uma animação fluida, pelo menos, só que é muito disforma a animação. Toda hora muda o rosto do protagonista, fica mais... Fica detalhado, fica simplificado, muda um pouco realmente o design base dele. Parece outra pessoa de vez em quando. Então o design nesse anime tá variando bastante. Mas pelo menos a performance tá bonita. E é melhor do que ver um bando de quadro estático bem desenhado. Eu prefiro ver uma animação fluida, que tem os errinhos aqui e ali, mas pelo menos eu vejo a performance completa, e não só pedaços dela em um bando de cenas estáticas. Como um bando de anime gosta de fazer. Reparem nisso, principalmente em cenas de dança. Ah, sim, Izeta. Izeta teve uma cena de dança nesse último episódio. E pra economizar, eles botaram só uns pedaços, uns quadros estáticos soltos. Ao invés de desenhar a dança em si. Porque animar uma dança dá muito mais trabalho do que desenhar alguns quadros aqui ali meio soltos. São até bem desenhados, mas é aquela animação estática. Não te mostra realmente a performance, como eles estão realizando a dança. Na próxima eu devo comentar um anime antigo de novo, pra variar um pouco. E é isso, eu fico por aqui. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, dar um like e até a próxima.